Em entrevista ao Entertainment Tonight, o ator Penn Badgley, que vive o maníaco Joe em You, aliás, você na Netflix, né, resolveu entregar alguns spoilers e falar sobre uma mudança que vai acontecer na quarta temporada da série, que por enquanto ainda não tem data de estreia. Segundo Penn, uma mudança drástica vai acontecer na série. O tom da narrativa é semelhante, mas está mudando, pois há um formato diferente. Estamos usando um formato diferente, contou. É quase como se estivéssemos mudando um pouco o gênero, finalizou o ator. Ah não, parou tudo. Mudar o gênero da série não, não vai ser mais um suspense de um maníaco não? Não curti, hein? O ator ainda afirmou que os rumos que a série está tomando são bem diferentes em relação aos livros. A escritora do livro e os criadores do programa, eles sempre souberam começar do mesmo lugar, do mesmo ponto, Joe e dos livros. Se você o recriasse fielmente, seria difícil de assistir, disse ele. Quando questionado sobre a liberdade que o protagonista pode sentir agora que forjou sua morte e se mudou para a Europa, Badley respondeu. O problema está nele, não é tanto fora dele. Então, ele está tentando mudar. Ele está sempre tentando, mas falhando ao tentar, disse o ator. Enquanto não temos novos episódios, nos resta é assistir as três primeiras temporadas que estão disponíveis no Netflix. Eu conferto que só assisti as duas primeiras temporadas. A terceira é boa. Você que assistiu, comenta aí embaixo o que eu quero saber. Para quem nunca assistiu You, é uma série de TV que conta a história de Joe, um gerente de livrarias que conhece uma aspirante escritora e usa a internet e as mídias sociais como ferramenta para reunir as informações pessoais para se aproximar dela e também para fazer a mulher do seu sonho se apaixonar por ele. A estranha paixão rapidamente se torna em uma obsessão, ao mesmo tempo que ele passa a eliminar silenciosamente e estrategicamente todos os obstáculos e pessoas que aparecem no seu caminho. Quando a gente fala em eliminar, é matar às vezes, mandar para longe, enfim, ele é bem criativo. A série é baseada no livro de mesmo nome da autora Caroline Kippins. Para mais notícias, se inscreva no canal. Mais vídeos a qualquer momento do dia.